a relação entre humanos e alienígenas na franquia. A relação entre humanos e alienígenas é um tema recorrente em Jornada nas Estrelas, e é uma das principais razões pelas quais a franquia é tão amada pelos fãs de ficção científica. Desde o início da série original em 1966, a equipe da Enterprise tem encontrado uma ampla variedade de espécies alienígenas, e a maneira como eles interagem com essas espécies tem sido uma fonte constante de intriga e discussão. Ao longo das diferentes séries de Jornada nas Estrelas, vemos muitos exemplos de amizade, alianças e cooperação entre humanos e alienígenas. Por exemplo, o Vulcano Spock é um dos personagens mais icônicos da franquia, com sua mistura única de lógica vulcana e humanidade emocional. Da mesma forma, os personagens de Odo e Quark de Deep Space Nine representam uma relação única entre um Shangelin e um Ferenji. No entanto, nem todas as relações entre humanos e alienígenas são positivas. Em muitos episódios de Jornada nas Estrelas, vemos conflitos entre espécies alienígenas e a tripulação da Enterprise ou da Voyager. Esses conflitos podem ser causados por mal-entendidos culturais, interesses conflitantes ou simplesmente por incompatibilidades biológicas. Além disso, Jornada nas Estrelas frequentemente usa a relação entre humanos e alienígenas como uma metáfora para questões sociais e políticas no mundo real. Por exemplo, em Star Trek, A Nova Geração, a espécie Klingon é usada como uma metáfora para a União Soviética durante a Guerra Fria, enquanto em Deep Space Nine, a relação entre a federação e o dominion reflete as tensões geopolíticas que ocorriam na época em que a série foi produzida. Em resumo, a relação entre humanos e alienígenas na franquia Jornada nas Estrelas é um tema complexo e multifacetado, que aborda questões como amizade, cooperação, conflito e metáforas sociais e políticas. É essa variedade que torna a franquia tão cativante para tantos fãs e que continua a inspirar novas histórias e aventuras no universo de Jornada nas Estrelas.